Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Deputado, Sra. Deputado, Sra. Deputado, Sra. Deputado Oliveira. Sra. Deputado Oliveira, nós sabemos, sabemos todos, que o socialismo é uma fábrica de fazer pobres. Isso sabemos. Sabemos que o socialismo se esqueceu das pessoas do interior do país, onde o frio se sente mais. Também sabemos. Sabemos tudo aquilo que o Partido Socialista poderia ter feito, mas não fez. Também sabemos. E sabemos ainda de todas as incoerências e de toda esta demagogia do Partido Socialista com a apresentação desta proposta. Também sabemos. Mas, no entanto, sabemos mais, e deixou-me preocupado, aquilo que o Sr. Deputado disse ali em cima. Disse que não sabemos o que é que o Governo irá fazer. Eu sei que o Governo está há pouco tempo em funções, e há poucos dias em funções. Mas chegarmos a esta altura, quando o Governo já está em funções, e quando o Partido que suporta este Governo diz que não sabemos ainda o que é que o Governo vai fazer, então também nos deixa preocupados. E deixará, certamente, a todos os portugueses preocupados. É que, repare, por exemplo, eu deixo o exemplo do gás de botija. O gás de botija. Nós, às vezes, desvalorizamos o gás de botija, mas já há 70% dos portugueses usam gás de botija ainda. O gás de botija, em Portugal, custa 3 vezes mais do que em Espanha. 3 vezes mais do que em Espanha. E devido à carga fiscal. E o que é que o PS vai fazer, ou o que é que o Governo vai fazer? Temos de saber. Os portugueses precisam de respostas. Em relação à eletricidade, vai ou não baixar o IVA da eletricidade, os portugueses precisam de respostas. E não podemos mandar tudo para o orçamento. Então por que é que não fazem um orçamento retificativo? É que ainda nem o Governo sabe se vai ou não fazer um orçamento retificativo. Com o retificativo as coisas resolviam-se. Por que é que nós estamos a mandar as coisas todas para o orçamento do próximo ano? Ou seja, há uma série de coisas que este Governo poderia fazer agora para ajudar a vida dos portugueses. E era importante, porque os portugueses têm que estar, os portugueses têm que estar em primeiro lugar. Os portugueses têm que estar em primeiro lugar e era importante os portugueses saberem. Era isso que eu gostaria que o PSD hoje viesse aqui a responder. Obrigado.